Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Nessa véspera de decisão, nessa véspera de Supercopa, peço para que deixem like, comentário, se inscrevam no canal principalmente, a gente tem a meta de chegar a 10 mil inscritos até o meio do ano, conto com vocês. E o vídeo de hoje a gente vai falar sobre, continuar falando sobre esse jogo contra o Flamengo, e vai falar sobre um confronto, que eu acho que quando saiu a notícia da renovação do Rony, muita gente ganhou confiança na possibilidade de título, apesar do favoritismo claro do Flamengo, muita gente começou a acreditar mais no Atlético, pelo potencial que o Rony tem, e como ele ia incomodar no lado esquerdo do ataque do Atlético, no lado direito da defesa do Flamengo, e ia incomodar o Rafinha. O Rafinha que é um dos grandes jogadores no futebol brasileiro, Rafinha foi para o futebol alemão, passou pelo futebol italiano também, mas consolidou no futebol alemão, e teve uma carreira realmente muito grande, uma carreira de muitos títulos, muitas conquistas, figurando nos principais clubes do país. Jogou tanto no Schalke como no Bayern, ganhou Champions League, ganhou o Campeonato Mundial, enfim, realmente era uma peça importante, não era uma eterna reserva, como gostam de dizer, era uma peça importante, de um time que já foi treinado por muita gente boa, enfim, o P. Hanks, Pepe Guardiola, é um cara que ele mesmo gosta de se orgulhar, já marquei Romer Ribeiro em treino, e já realmente, nas disputas de Liga dos Campeões, na disputa de Bundesliga, já marcou muita gente boa, mas agora vai enfrentar um cara que está com uma motivação a mais, está com um gostinho a mais de querer decidir, por tudo que passou nesse começo de ano, na trajetória do Rony. essa briga com o Atlético, essa possibilidade de ir para os grandes clubes paulistas, com o Indício Palmeiras disputaram o jogador, outros clubes ficaram de olho também, ele entendeu o quanto ele é valorizado, ele entendeu o papel de protagonista que ele faz, que ele tem hoje no time do Atlético, é o principal jogador do sistema ofensivo do Atlético, sim, ele e o Nicão ali, mas o Rony é até superior, e vai dar muito trabalho para o Rafinha, o Rafinha sabe que vai ter muito trabalho com o Rony, o Rafinha é um jogador que desde que chegou no futebol brasileiro, vem mostrando um certo destempero, em situações que não são tão favoráveis a ele, ele acabou acostumado a vivenciar muitas situações favoráveis, afinal a fase do Flamengo realmente é muito boa, mas quando essas situações não ajudam, quando as circunstâncias não ajudam, o Rafinha acaba perdendo um pouco da compostura, acaba reclamando, fazendo faltas fortes, ano passado tiveram alguns lances muito fortes, que o Rafinha entrou duro, enfim, então o Rony chega com a missão de incomodar, chega com a missão de desequilibrar, numa posição que ele vai sempre enfrentar o Rafinha, num contra um, quando o Rony recebe essa bola quase colada na lateral, ele vai em direção ao Rafinha, para chegar à área, para chegar numa posição de passe melhor, e esse confronto vai acontecer muito durante o jogo, o Rony hoje é sem a menor dúvida, um dos melhores jogadores de lado do futebol brasileiro, se você parar para pensar quem seria, não considera o Bruno Henrique um jogador de lado, eu acho que o Flamengo nem tem esse jogador de lado, na real tem, mas está no banco, que é o Vitinho, o Michael também, acho que entre os melhores do Brasil hoje, considerando ano passado, pelo que disputou ano passado, acho que é o Michael, soteu do Rony, o Dudu não foi também, apesar do nível do Palmeiras não ter sido o que se esperava, o Dudu também deu muitas assistências, mas de uma figura mais criativa do que incisiva, então o Rony certamente é um dos caras que mais dá trabalho para o Rafinha, que mais deu trabalho para o Rafinha, se vocês levarem em consideração a eliminação do Flamengo na Copa do Brasil, no jogo contra o Atlético, foi realmente esse duelo que acabou levando o jogo para os pênaltis, o Bruno Nazário enfiou uma bola nas costas do Rafinha, o Rony foi lá e fez o gol, e tomou muita pressão, tomou muito calor também, no jogo na Arena Baixada, muita gente teve até alguns comentários aqui no canal, relembrando que o Jorge Jesus teve que até que deslocar o Gerson para fazer essa cobertura, porque o Rafinha estava sofrendo demais na mão do Rony, e quando o Rafinha sofreu muito, o Flamengo teve uma certa dificuldade na temporada passada, se você levar em consideração, o Flamengo tomou uma surra muito grande do Santos, em um jogo que o soteu realmente foi muito bem, ah, mas o Flamengo já era campeão, já não brigava por mais nada, mas o Flamengo já vinha de um título antecipado, e vinha ganhando dos adversários rodada após rodada, chegou na Vila Belmiro, tomou uma porrada, numa grande atuação do soteu, o Michel também deu trabalho para o Flamengo, no Serra Dourada, então, esse jogo pela lateral, esse jogo em profundidade, que um ponta como o Rony permite, é um dos pontos fracos do Flamengo, a gente já vinha falando isso no canal, tem no vídeo aqui como vencer o Flamengo, tem no vídeo lições do Fla Flu, são dois vídeos que a gente fala como esse jogo em profundidade, como esse jogo pelas laterais, vem atrapalhando a vida do Flamengo, talvez não vem conseguindo atrapalhar, tanto como os adversários imaginavam, mas vem atrapalhando consideravelmente, eu vou tentar lembrar uma estatística aqui, sete dos últimos 15 gols que o Flamengo tomou, de times da Série A, saíram por jogadas pela lateral, então, esse confronto com o Rafinha e o Rony, se o Rony conseguir levar, a superioridade, como a gente imagina, como a gente acredita, que ele tem toda a capacidade, para sair vencedor, de muitas dessas disputas, que vão acontecer ao longo do jogo, eu acho que o Atlético, vai ter um caminho para chegar à vitória, para conseguir pelo menos ameaçar, esse favorito Flamengo, porque a gente sabe, que o Flamengo dá poucas brechas, para os adversários ganhar, hoje o Flamengo é o principal clube do futebol brasileiro, é o time que mais se investe, é o melhor elenco, então ganhar do Flamengo, é muito complicado, e o estilo de jogo do Rony, com a falta de temperamento do Rafinha, com a já certa idade do Rafinha também, que é algo para ser levado em consideração, é um dos caminhos, que a gente tem certeza, que vão ser muito usados, muito utilizados, ao longo da partida, para o Atlético, levantar essa taça, eu separei alguns números aqui, do Campeonato Brasileiro, para a gente abordar, e entender mais ou menos, o que se pode esperar desse confronto, primeiro entendendo a importância do Rony, eu não peguei em números de finalizações, números de gols, porque acho que isso, é fora do confronto, não é tão levado em consideração, nesse confronto, entre Rafinha e Rony, esse confronto individual, o Rony em 30 jogos do Campeonato Brasileiro, deu 8 assistências, foi o primeiro do Atlético, criou 45 chances, ou seja, uma chance e meia de finalização, para um companheiro, por jogo, então é um cara, que cria muito, sempre pegando a bola na lateral, indo para cima do zagueiro, e conseguindo achar um companheiro, em melhor condição de finalização, fez muito isso, no campeonato passado, tem uma boa média de dribles, 0,8 dribles por jogo, e drible é realmente o drible, não é ganhar na corrida, não é deixar o adversário para trás, é pegar e driblar, ele ainda tem possibilidade, de deixar o jogador na corrida, tem possibilidade, de fazer uma tabela, e desequilibrar, e passar pelo Rafinha, enfim, mas 0,8 dribles por jogo, e 5,6 perdas de posse por jogo, em todas essas estatísticas, que eu falei, o Rony é o primeiro do Atlético, isso só mostra o que eu falei, desse papel de protagonista, que ele tem nesse time, e como foi importante, a volta dele, para essa decisão, porque como eu falei, já em outros vídeos, esse primeiro semestre do Atlético, pode ser muito lucrativo, ou pode acabar o ano do Atlético, o Atlético tem uma primeira fase de Libertadores, e tem esse título, em disputa da Supercopa, conseguindo se classificar para Libertadores, com tranquilidade, em primeiro lugar, e ganhando o título da Supercopa, já é um dinheiro a mais, para dar uma tranquilidade, ao longo do ano, e conseguir somar, a esse elenco, com reforços, ao longo da temporada também, que é algo que a gente imagina, que vai acontecer, então a gente já viu os números, do Rony, sendo o protagonista absoluto, do time do Atlético, quando o assunto, é criar chances, é incomodar o Rafinha, incomodar os laterais, no caso, a gente está falando, desse confronto, individual com o Rafinha, agora falando do Rafinha, o Rafinha disputou menos jogos, 20 jogos, no Campeonato Brasileiro, tem a boa média, de dois desarmes por jogo, Rafinha é um cara, que chega a duro, já falei que deu algumas, centradas fortes, mas é um cara, que precisou desenvolver muito, a marcação, porque no futebol alemão, você sempre tem, dois pontos muito rápidos, dois pontos muito habilidosos, falei de Robin Ribeiro, e se você pegar, já teve Royce e Götze, no Borussia, enfim, outros times, sempre se destacam, com jogadores de habilidade, pelas beiradas, hoje, por exemplo, tem o Yedon Sancho, detonando no Borussia, outros jogadores, de qualidade, então, tem essa boa média, de desarmes por jogo, ou seja, não vai ser fácil, também propõe, o Rafinha, é um cara, que tem uma bagagem, muito boa, de futebol europeu, e essa bagagem, de futebol europeu, traz para ele, uma qualidade defensiva, e, tem um bom número, de faltas, também, 1.4 faltas, por jogo, comete, um número considerável, de faltas, ou seja, o Rony pode descolar, um pênalti, o Rony pode descolar, uma falta perigosa, indo para cima, do jogador, e tem, 0.3, interceptações, por jogo, um número, já baixo, o que é, interceptação, ele cortar um passe, ou seja, os companheiros, do Rony, podem ter, uma facilidade maior, de achar o Rony, em condição, de criar jogadas, enfim, porque o Rafinha, dificilmente, antecipa, e quando antecipa, deixa um espaço, atrás, que o Rony, pode explorar, então é isso, rapaziada, é um confronto, que a gente vai ver, muito, durante a partida, não tenho a menor dúvida, do que eu estou falando, o Rony, é um cara, capaz de desequilibrar, uma partida, de decidir uma final, o Rafinha, um lateral muito diferente, um lateral com muita qualidade, já jogou, contra os melhores jogadores do mundo, e não vai ser, uma missão fácil, para o nosso bonitinho, mas tenho certeza, que, é, pelo menos trabalho, o Rafinha vai ter, esse lado esquerdo, do ataque do Atlético, vai ser a grande arma, da partida, a grande arma, para desbancar, esse favorito, Flamengo, beleza rapaziada, se gostaram do vídeo, deixem like, não se esqueçam, se inscrevam no canal, sigam o pessoal, da Safe Protect, está aqui, embaixo, o link, na descrição, preciso dar essa moral, para a rapaziada, uma rapaziada, que está colaborando, com o canal, então sigam ainda, lá no Instagram, sigam no Facebook, é uma corretora, de seguros, que vem contribuindo, com o canal, e vem fazendo um trabalho, muito legal, em Curitiba, então se você, precisar de um orçamento, contactem eles, porque, acho que vocês, vão ter, uma conversa, muito proveitosa, beleza rapaziada, como eu sempre falo, tamo junto, até nós, até nós.